Vê lá se isso se arrebenta nas mãos. Não, acho. Mas não é essa merda para lá. Para o jardim, é? Ah, sai-me cada uma vez. Não é nada, para o jardim, tem de ser. Vamos ali ao pé. Vamos aqui embora, vem. Não importa-se, bora. Não, não é que é muito amplo. É livre. Filma ao espátio. Abre-se. Faz muita água. Tem alguém, não é? Não. Foda-se, não dá. Mas que jardim, meu. Foda-se. Obrigado.